Está na hora de ir aqui a um assunto sério que te diz respeito e sobre o qual tu queres falar. Eu já disse que hoje saí um comunicado ou uma nota de imprensa de Nuno Saraiva, que é o diretor de comunicação do Sporting Clube de Portugal, onde veio em defesa de Bruno de Carvalho, mas dizendo que nada daquilo tinha sido encomendado, tinha sido uma vontade dele de defender o amigo, que é também o presidente do Sporting, e onde fala de Cláudio Ramos como um dos críticos mais acérrimos do presidente e que quer contribuir para que este tenha uma má imagem junto do público. Fala de ti, fala da Maia, mas tu estás aqui para te defenderes a ti, não é? Acaba por vos ofender com algumas palavras que escreveu e diz que o presidente do Sporting fez de tudo para proteger a família do mediatismo que a sua separação viria a ter junto da imprensa e que isso não foi respeitado. É assim, meu querido amigo. Estás a falar para o senhor, portanto. Eu sei que você queria que eu me levantasse, que neste momento colocou a gravar, que quer muito que eu fale de si, eu sei que quer que o meu realizador aproxime um pouco para você ver os meus bonitos olhos castanhos que você não vai conseguir ter, mas é natural, é uma coisa de nascença. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu não faço a mínima ideia de quem é o presidente do Sporting. Eu faço zero ideia do que é o Sporting no seu todo. O Benfica, o Porto, o Bolonenses, o Vitória de Setúbal, o Vila Bim Futebol Clube. Passo zero. Eu sei quem é o Bruno de Carvalho, ex-marido da Cláudia Gomes, o homem que de repente teve uma ascensão mediática graças ao facto de ter concorrido e ganho as eleições de um clube de futebol, isso eu sei, que fez questão que Portugal inteiro fosse testemunha do seu emagrecimento, fez questão que Portugal inteiro fosse testemunha da bonita relação que tinha com a mulher do nascimento da filha Diana, do batizado da filha Diana, de uma série de coisas da filha Diana, que me parece lindamente, fez questão depois de beijar e amar a namorada em Londres e em Paris, a nova namorada que foi publicado, fez questão de publicar na sua página do Facebook o quão feliz estava com a nova namorada, dizendo ao ponto que não era uma relação, era até uma equipa que me parece absolutamente extraordinária. É isto que eu conheço do seu amigo Bruno de Carvalho, não do presidente do Sporting. Há uma grande diferença entre Bruno de Carvalho e presidente do Sporting. que o senhor, como diretor de comunicação de um clube, acredito que na escola lhe tenham ensinado isso. Mas se não ensinaram, estamos sempre a tempo de aprender. Repare, eu comecei a cantar muito tarde e inglês ainda estou a tentar. E só comecei a ser homossexual aos 33 anos de idade. Veja as coisas que nós podemos aprender na vida. Começa por dizer que o seu presidente, o Bruno de Carvalho, fez um esforço enorme por defender a intimidade da sua família. Gostava muito que me dissesse que o esforço foi esse. Sinceramente gostava, agradecia-lhe muito. E depois eu dava-lhe razão. E depois compara-me a Bocage, faz-me um elogio enorme. Eu fiquei com a sensação de que o senhor não sabe quem foi Bocage, além das andotas que contava. Isto depois é outra história para o outro lado. E depois diz que fica incomodado com o facto, e até ofendido, com o facto de escrever, de escrever no mesmo parágrafo, o nome de Bruno de Carvalho e de Cláudio Ramos. Escreveu porque quis, não ninguém lhe obrigou. Eu não obriguei. E por último, que eu não estou para me preocupar com coisas que possuem desimportância, diz que não foi Bruno de Carvalho que lhe mandou fazer este comunicado ou este pequeno desabafo, mas que o faz porque vai sempre defender as pessoas de quem gosta e em prol do seu trabalho, dedicação, mérito. Muito bem, estamos de acordo, temos alguém comum. Eu farei sempre aquilo que gosto, que é comentar e apresentar, a favor de quem? Das pessoas que ligam a televisão para me ver ou que compram revistas para me ler. E o que é isso? A verdade, a minha verdade. E qual é a verdade no meio desta bola toda? Que o seu amigo Bruno de Carvalho expôs a sua vida privada e é sobre ela que eu falo. Porque aqui sentado, nesta cadeira, nem com o rabo em lado nenhum, me ouviu dizer ou falar se ele é bom presidente do Sporting Clube de Portugal ou mau. Porque isso eu não sei. Se ele teve bom comportamento com a ex-mulher, não teve. Se ele tem um bom comportamento com a namorada, pode ser que sim. Se ele é seu amigo e bom amigo, é um problema vosso. Se ele é uma estrela mediática e gosta de ser, não tem dúvida nenhuma. Um abraço muito grande. Está dito. Muito bem. Não sei se querem fazer ou não. Leram o comunicado. Não querem fazer? Acho que o Cláudio no outro dia dizia aqui que ele é um bocadinho a Simone de Oliveira dos tempos modernos. Não é? Tipo, qualquer coisa é em cima dele que cai. Já todos aqui manifestámos sobre o Bruno de Carvalho, ex-marido de Cláudia Gomes e atual namorado de Joana... Ornelas. Ornelas. Já dissemos vários comentários sobre isto, sobre aquilo que este senhor expôs nas redes sociais, nas revistas. Foi capa de revista... Nem vale a pena estar a bater na mesma tecla. Capa de revista quando fez uma lipospiração, quando emagreceu, quando isto, quando aquilo. ganhou legitimamente as eleições do Sporting. Ainda bem, os Sportingistas consideram que ele é um bom presidente, mas isso são coisas de futebol. O que acho estranho é que um diretor de comunicação de um clube, que é uma empresa como o Sporting, perca tempo. Já tem tantos problemas, segundo eles dizem, com árbitros, com perseguições disto e daquilo e do outro, e contratações e descontratações, e aquelas coisas todas que o futebol dá tantas relações, porquê é que se preocupam com um assunto que eu também não percebi exatamente até que ponto é que nós denegrimos, e para isso ter acontecido, nós não, o Cláudio, e gratuitamente, se aqui, sempre que houve discussões, foi baseado em declarações que o Bruno Carvalho fazia, em fotografias em que mostrava, tudo isso. Parece-me a pouco sim estar tão preocupado com o Cláudio, e já agora connosco, e já agora com a imprensa, porque não se falava de outra coisa. Eu até me lembro da velha frase que o Cláudio tentou reproduzir, que é sobre a namorada, que é, we are not a couple, we are a team, que eu acho que até dá pano para mangas para fazer humor. Se depois levam isto muito a sério, então cinjam-se só à empresa Sporting, à empresa Futebol, e o resto fica guardado na privacidade da vida de cada um, seja as barrigas que desaparecem por lipoaspiração, seja as namoradas que aparecem e que fazem parte da equipa. De tudo o que mais me choca é a comparação ao Bocage, porque o Bocage é um poeta romântico, que provavelmente um dos mais, e quando eu digo romântico, não é romântico, é romântico porque aquela época em que ele viveu se chama romantismo, e o romantismo na literatura é uma época até um bocadinho tenebrosa e de sofrimento, não é o romântico de oferecer rosas e pôr joelhos no chão para pedirem casamento, que isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem um bocadinho. Romântico do ponto de vista da literatura. E o Bocage, se para algumas pessoas é só conhecido como as anedotas, essas pessoas sabem muito pouco sobre os grandes portugueses. Mas calhar sabem que o Eusébio está no Panteão, mas não que a Sofia de Mel Breiner. Enfim, é assim que se distinguem e definem as pessoas. Infelizmente, o Cláudio, com grande pena minha, não é o Bocage. E a minha? O Bocage era um homem muito inspirado, e o Cláudio, até para contar anedotas era inspirado, o Cláudio tem muita graça, mas não é assim tão inspirado. Nem para contar anedotas, muito menos para fazer sonetos, mas ainda bem porque Bocage, Camões, Anteros, há sim sons de vez em quando. Luísa, também quero falar, não é? Só desviando e não desviando. Basicamente, este senhor é um meio jornalista, deve ter entregue a carteira profissional, que foi obrigada a entregar para ir para esta posição. As pessoas que gostam de futebol, têm estas paixões acervadas, pessoas em casa, as pessoas que conhecemos e as que não conhecemos e não conhecemos, que é algo que para mim me transcende, mas temos que compreender, isso é uma coisa. Para mim, que já estive em várias áreas da comunicação, e fui responsável por várias áreas de comunicação, da política, em grandes empresas, o nível que hoje se utiliza, que vai da Assembleia da República, como é que os deputados fazem? Ou seja, falam, até ao nível que este senhor utilizou, com o senhor que é diretor de comunicação de Sporting, deixa-me completamente o boquiaberto. Não conseguiu-me a nada, em relação ao Cláudio, a não ser comparar ao Bocazes. O que diz a relação à Maia é gravíssimo. Gravíssimo. Porque, como sempre, para uma mulher, dá para fazer melhor. Dá para denegrir, dá para acusar-te de sei lá o quê, e eu estou calado, olha lá que eu falo. Isto... As pessoas podem pensar que isto é uma estupidez do que eu vou dizer, mas eu acho que não é. O Sporting Clube Portugal é uma grande identidade. É algo com uma grande história. Como é o Benfica, como é o Porto, como é o Benesse, como são os outros. Nós, hoje em dia, descemos a um nível tão baixo, mas tão baixo, que alguém com carta de diretor de comunicação de uma instituição, com cento e não sei quantos anos, é capaz de ter uma conversa de cabaré. É capaz de escrever um comunicado de casa de prostituta, que é exatamente isto que aquilo é. Uma falta total de respeito, quer por Cláudio, quer pela Maia, mas principalmente por todos os Sportingistas. Portanto, é bom que pensassem nisto. E nós temos muita gente de Sporting a ver a passadeira. É por isso que ele diz ao Cláudio. Porque o Cláudio é conhecido e, portanto, as pessoas veem a passadeira e ele diz ao Cláudio. Temos dito aqui muitas vezes mal. Eu, pessoalmente, então, do Bruno de Cavalho, enquanto figura o Donald Trump português, o Cláudio nunca disse. Nunca. Eu já disse e repito. É o Donald Trump português. Ele é uma aba boca e é para tirar para o chão. Entre ele e os dois Jesus, o diabo escolha. E porquê? Porque sou apaixonado do Benfica, não gosto de futebol. São figuras que, se escolhessem a comédia, tinham imenso futuro. Mas, quer dizer, eu estou aqui, aquilo que eu digo tem uma prestância de zero, a pessoa que está em casa concorda comigo ou discorda, ou muda de canal. Que é exatamente quando o Cláudio fala e, seguramente, quando a Maia ou qualquer outra pessoa fala. Agora, isto demonstra o nível do nosso país. É isso mesmo, Luísa. Está aqui, é um programa de opinião, é um programa de opinião livre, em que analisamos as notícias que saem, não somos nós que criamos a notícia e são isso que os comentadores da Passadeira fazem em todos os temas que lhes são pedidos e depois há alguns exclusivos que, graças a Deus, o nosso Cláudio traz para a Passadeira e que depois são replicados na imprensa toda e nós agradecemos.